Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Série Educação Financeira Qual é o momento, a hora de parar? Em que momento eu devo parar? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Música Música Fala galera do canal Cartões de Crédito, Alta Renda O meu nome é Mayron E estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira Pois através dessas dicas eu consegui vários cartões Dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime Que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço Gente, muitos me perguntam Leandro, em que momento eu devo parar? Como eu cuido da saúde financeira Sendo que eu tenho 10 contas em banco? Eu tenho 5 contas em bancos físicos E tenho mais 5 contas em bancos digitais Eu tenho inscritos aqui que tem conta praticamente em todos os bancos Porque ele gosta de testar todos os bancos E também vem seguindo os passos das contas digitais Que vai nascendo, ele vai lá e faz uma e tal Não só um, como vários E aí ele vai eliminando aquele que ele menos gosta Então ele abre, encerra, abre e encerra E como ele tem muitos outros que fazem a mesma coisa Abre conta no Itaú, no Santander, na Caixa, Banco Brasil, Bradesco Aí vai lá nos bancos digitais os melhores Então você vai lá no Banco Inter, no Banco Original No BS2, você vai aí no Next Você vai aí no Sofisa E escolhe dessas 10 contas aí E tem crédito praticamente em todos os bancos Então as pessoas começam a entender Como que pode gerenciar 10 contas? Como que pode gerenciar 10 cartões? Como que pode gerenciar 10 cheques especiais? Como pode gerenciar 10 linhas de empréstimo pessoal? E aí a pessoa começa a ficar meia sem entender Por que eu tenho 10 contas em bancos? Eu pago tarifa de um, do outro, dali, dali Aí assisti um vídeo do Leandro que fala aqui Qual é o perfil de conta que é pra mim Qual é o melhor perfil E aí eu descobri que o melhor perfil pra mim É eu ter uma conta num banco grande E uma conta num banco físico E como saber então qual será a hora de eu parar De abrir contas e também escolher a melhor conta? Bem, primeiro que você não poderia ter chegado a esse ponto De abrir 10 contas Uma porque abrir 10 contas em banco Você fala que você vai movimentar 10 contas em banco Por mais que o banco te dê o crédito Se você não movimentar essa conta por um período Logo logo ele vai arrancar seu limite Então você vai ter somente a conta Então o ideal é o que? Dessas 10 contas que você tem É você escolher então Qual é o melhor banco físico que você quer Você tem aí Santander, Bradesco, Itaú, Caixa e Banco do Brasil Qual pra você atende melhor? Vamos supor que você escolheu aí o Banco do Brasil Sendo o melhor banco que atende você E aí você vai entender então Quanto ele cobra de tarifa Essas tarifas que o banco cobra São adequadas ao seu uso do cotidiano Do seu dia a dia Você terá direito a 10 TEDs Você precisa de ter 10 TEDs Sabendo que o PIC está chegando aí E ele poderá te dar de graça Então é isso que você precisa entender 10 TEDs é necessário? 5 saques nos caixos de 24 horas Você faz saque nos caixos de 24 horas? Então tem que entender o que é e qual é o perfil pra você Esse banco atende as suas expectativas? Quando você viaja o banco te dá suporte? Quando você vai usar a agência do banco Eles te dão suporte? Pronto O Banco do Brasil foi escolhido como um banco principal Ok E as tarifas? Que o banco está te cobrando Você já escolheu? O cartão de crédito que o banco te cobra A tarifa Você consegue isentar a anuidade? Ele existe um programa de isenção da anuidade? Com o cartão de crédito? Não Ele existe a isenção da conta Baseado ao uso do dia a dia Ou investimentos? Não também Então você tem que pensar Será que vale a pena mesmo o Banco do Brasil pra você? Será que não seria o outro banco Que você pode isentar a tarifa da conta? Você pode isentar o cartão de crédito? E ficar livre de tudo isso? Com o programa de pontos? Com o cartão de crédito? Com a conta corrente? Tem que se refletir Precisa pensar Tá? E o banco digital? Aí são praticamente todos os bancos digitais Não cobram tarifa Aí você tem lá o Banco Inter O Nubank Você tem aí o Digio Você tem aí o C6 Bank O BS2 O BMG Tem o Next Que todos não cobram tarifa de TED Não cobram Praticamente fazer saques Então por exemplo O Inter não cobra saque O Next não cobra saque O Original não cobra saque Então vários bancos Não cobram por saque Qual que eu vou escolher? Ah Leandro O Banco Inter me deu um cartão com mil reais de limite Só que no Banco Inter Só teria isso O cartão com mil reais E a conta corrente grátis Ah o Next me deu um cheque especial Me deu o empréstimo E deu o cartão de crédito Sem anuidade internacional Geralmente quando você vem aqui no aplicativo Você encontra todas as tarifas do banco Você encontra as taxas que o banco tem Tá? Então é muito fácil pra você encontrar Não é difícil de você acessar o aplicativo E encontrar aqui os bancos que você quer Tá? Então Saber entender Qual é o melhor momento De parar de abrir contas Pedir cartão Uma porque Uma coisa afeta a outra Né? Quanto mais crédito você tiver Maior será seu risco Junto ao Banco Central E as instituições financeiras Quanto mais crédito você pede Mais consultas farão no seu CPF Quanto mais crédito você pede Mais risco você pode causar para as instituições Então no seu caso É que vocês tem muita conta em banco Produtos com a instituição Não é muito legal abrir em vários bancos Eu sempre digo Nunca ficar refém de um banco só Nunca ficar refém de um banco só Porque esse banco uma hora Te chuta E você fica a ver navios Né? Não tem problema nenhum Né? Então assim Você precisa entender Você literalmente Qual é o momento Que eu vou parar De ficar pedindo crédito Qual é o momento Que eu vou parar De ficar abrindo contas em banco Qual é o momento Que eu vou parar De ficar consultando E pedindo cartões de crédito Por quê? Porque isso vai afetar A sua vida financeira Você literalmente Necessita de ter Dez cartões de crédito Quanto que você ganha? Dois mil reais Três mil reais Quatro mil reais Um banco só tá bom É um banco digital E um banco físico Dois, no máximo Se bobear Só o banco físico Tá ótimo Sem pagar tarifa nenhuma Quanta corrente Nem tarifa De cartão Nem nada É totalmente grátis Ah não Mas eu quero um banco digital Procure um banco digital Que te dê atenção Né? Você tem vários bancos digitais Que não cobra saque Que não cobra transferência Não cobra por depósito Que te dá cartão internacional grátis Né? Tem vários Tem vários Então É questão de você pedir Pensar E refletir Qual que você quer Hoje nós temos como escolher Antigamente não tinha Era um ou outro E acabou Hoje tem como escolher Quais contas digitais Eu quero Né? Então hoje tem bastante Pra você escolher E o momento de parar É o momento que o seu bolso Tá pedindo pra parar Né? Qual é o momento de parar? Seu bolso tá pedindo Olha Olha Eu tenho 10 cartões de crédito Pago anuidade Do cartão X Do cartão Y Do cartão Z Você precisa de tudo isso? Seria legal você ter um cartão Ou dois Com um limite maior Pra esses dois cartões E não ter esse monte de cartão Pagando anuidade Você está rasgando dinheiro Jogando fora Literalmente Porque Essa quantidade de cartões Pagando anuidade Tarifas Não vale a pena Você trabalha pra pagar pra banco Você trabalha pra sustentar o banco Né? Então Pense direitinho Reflita Escolha direitinho Qual é o banco Físico que você quer Qual é o banco de tal Que você quer E trabalhe com esses dois bancos Faça desses dois bancos Ser o melhor pra você Movimente 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 Você vai ver que o banco Vai te dar atenção Agora Com o pouco que você ganha Você quer movimentar 10 contas Você vai ter dificuldade Porque os bancos vão perceber Né? Que você ganha X valor E tá girando em várias contas Não é legal pra você isso Tá? Então o ideal é você ter Uma ou duas contas Se você realmente Tem condição de ter Essas duas contas E trabalhar literalmente Essa área financeira sua Pra que você entenda E nessas contas digitais Tem investimentos Você pode ter aplicação Ganhar dinheiro Com dinheiro Investido Tá certo? Então você tem essas opções também Tanto no digital Quanto no físico Tá ok? Pessoal Eu espero que vocês então Tenham gostado desse vídeo Na nossa série Educação financeira Como trabalhar com os bancos Como trabalhar com os cartões Como fazer ganhar dinheiro A meu favor Usando as instituições Tá certo? Eu espero que vocês Tenham gostado dessa série Do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços então Abraço de hoje vai para Todos os nossos amigos Inscritos do canal Aos nossos membros Aos nossos plenos Aos nossos iniciantes Aos nossos amam O Alta Renda E aos nossos black card luxo Do nosso canal E a todos vocês inscritos Do canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus E aí Fique com Deus